A gente se prepara para aquilo que é importante. Quanto mais importante for o que devemos viver, mais intensamente nos dedicamos a preparar. E não seria diferente na data mais significativa para os fiéis católicos, a Semana Santa. Na preparação deste fim de semana, os irmãos do setor litúrgico se reuniram para passar instruções que vão melhorar e aprimorar a Semana Santa de todas as paróquias. Tem o ponto alto, que é a celebração da Virgília Pascal, e as celebrações que antecedem e que memorizam, que fazem memorial dos três principais momentos da Páscoa. Paixão, morte e ressurreição do Senhor. E todos os detalhes são observados. Os instrumentos, o coral e a participação dos fiéis neste momento tão importante. Participar não significa todo mundo fazer a mesma coisa e ao mesmo tempo. Então nós vamos ensinando para que as comunidades adquiram sensibilidade de que uma pessoa pode fazer um solo numa estrofa e toda a comunidade participar do refrão ou em determinado rito cabe que um instrumento toque e o outro silencie e ainda assim todos estão participando. E toda essa preparação não é à toa. Afinal, o que é importante, a gente se prepara. E o que pode ser mais importante do que relembrar a semana em que Jesus morreu por nós, nos dando a salvação. O Senhor, no mistério da sua encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão, nos lavou de toda culpa, de todo pecado e nos deu vida nova.